Então agora vamos só ver o potência em mil, alternador ligado, temperatura e pressão No arco verde, mistura ajustada para o taxi, flaps ajustados para decolagem, flap 10, luzes de navegação ligada, farol de posto conforme necessidade, rádio ligado, transponder em ponto baixo, beleza, e altímetro ajustado. 1, 2 e 5, beleza, vamos cumprir isso aqui, né, isso aí, posso largar, afinar um pouquinho dele, sem freio, dá todo o pedal batendo para a esquerda, é a hora que ele começar, ainda dá só uma encostadinha no freio, entendi, se tu apertar demais, ele começa a fazer isso aqui, pega só, segura bem levezinho, é isso, pode fazer a curva direita, Comigo a faninha de novo? Isso, faz um favor. Para a correlação da frequência livre, o papo Romeu Gural provém de atacionado ao pátio principal de Francisco Beltrão, para Charlie 1, 522, a bordo de 4 horas, autonomia para o local, inicie táxi até o ponto de espera da cabeceira 07 de Francisco Beltrão. Então, vou só abrir um pouquinho, abrir aqui, e abrir de muito tempo, posso ficar mais ou menos aqui, né, beleza, então, freios acionados, seletora aberta, Compensador de profundor neutro, primer fechado, fechado travado, aqui eu não fiz duas bombadas, né, eu já fiz antes. Para que bombar? Não, só na hora de ligar, né. Aqui é só para conferir. Exato. Mistura rica, potência 1700. Tá aí, né. Isso. Vamos testar os magnetos. Aí, sem provocar, beleza. Também sem provocar, ok. Sempre que tu faz o teste do magneto, você vê que fica a seleção dentro do padrão, então, deu uma queda de 90, o máximo aceitável 125, o outro deu uma queda de 90, o máximo aceitável 125, a diferença entre eles não é maior que 50. Beleza. Então, mistura aqui, cadê? Ah, não tem que fazer, mistura. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Beleza. Instrumentos do motor, temperatura e... Temperatura de óleo e pressão, ok. Maravilha. Maravilha. Arrocar purador. Tá aí um vulva. Volta. Costura rica. Alternador. Vamos checar ele. Beleza. Marcha lenta. 600. 700, mais ou menos. Potencial. Beleza. Instrumentos do voo, seletora aberta. Cabador fechado. Mistura rica. Instrumentos, ok. Isso. Comece. Límpicos de colagem. Decolagem normal pela cabeceira 07. Rodamos a aeronave a 65. Subimos até... Limparemos a aeronave a 300 pés. E curva à esquerda em 500 pés. E reingressando no circuito. De emergência, em caso de perca de resta, obstáculos na piscina ou mínimos não atingidos, amortamos a decolagem, tirando a potência, aplicando o frio ao máximo. Pane abaixo de 300 pés em 500 pés em 500 pés. Pane abaixo de 300 pés em frente aos lados, acima de 500 pés tentaremos curva para o vento contra o vento. Depois, acima de 500 pés fazeremos em frente aos lados ou tentaremos progressar a pista fazendo curvas contra o vento. Contra o vento. Sempre contra o vento. Direita. Direita. Ok. E, em caso de panejau, é... Romano com o instrutor, infonia e... O que mais? Comigo? Navegação e checklist. Isso. O princípio seria isso, né? Afirmo. Então, circuito de tráfego a... Base livre, né? Perna do vento. Perna do vento. Livre, base. Livre. Final, livre. Pista em uso. Livre, cabeceiras. E final, oposta. Livre. Ok. Para coordenação da frequência livre, o papo no meu bravo, o bravo índia, inicia o ataque sobre o rejeito da pista até a cabeceira 07, em Francisco Beltrão. Tchau. 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 A pedrinha ali. Percebeu que o nosso fecho está bem antes da direita, pode manter nos mil giros. Sempre que tu curva, a teta está bem rapidinho. Quanto mais perfeito, menos tu vai se esforçar para trazer a corrida decolagem. Então, para isso, farol de pouso ligado, transponder em out. Ok, e power scan. Celesteira aberta, literatura de óleo no arco verde. Mistura rica. Mistura rica. Ok. Master ligado, magnésio. Ok. Vou colocar aqui que não vai ser usado. Vamos lá. Podemos ir? Ok. Vamos lá. Procure rica. Procure rica. Procure rica. Comendo. Ahem. Contira o pedal. E se... No atingi. Prontamos. Tão, entregada. Beleza. 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 E aí A curva é muito aberta né 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 E aí 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 A mensagem E aí E aí E aí E a E aí E aí O que é isso? Ok Aeus Aeus O que é isso? Aeus 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 E aeus Aeus Mais um dos Pode fazer de 2º tipo agora como é De 2º? Tem que ver se eu lembro bem certinho A hora é começado Perdi o nariz Baixou o nariz Agora que cruza a linha do horizonte Traz mais alta Agora que vai chegar a estomar mesmo Aí Aeus Vem trazendo Vem trazendo Colou o banjo Estolou, cruzou, linderizou, acima o motor, isso, muito bom, pedalzinha direita pra compensar, isso aí com o power, tá aí. Pegou 70, ligado. Isso, obrigado, tá com a tendênciazinha, até baixar, tá bom, isolado. Tá. Ó, aqui no barco, né? Baixando de novo. Ó, isso aí, tá na rede de baixo, já mantém a tinta dele aí, ligado lá. Aí, a gente vai precisar de 70, pra trás, pra trazer 10, 10. Beleza. Beleza, pode fazer mais um. Então, abre. Um, sol. Mais, 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 mais. Aí, ó, mantém. Mantém. Aqui. Ó, não cede mais, comando, agora cede, ó, como ele estola, churra, churra. Traz e segura. Deixa ele solar mesmo. Ele tem que solar, isso aí. Aqui, ó, tá aqui, ó, tá na rede. Tá na diferença dele, peruada, não era no praia. Beleza. É tudo dentro da redezinha, bem pequenininha, mas que é, ó, parei o duro da manauro. Beleza. Ó, tem a tarpa da rede, os próximos bíblicos. Beleza. Ó, aqui é a sua atitude. Tá. Eu quero que tu decore essa atitude aí. Vai lá. Beleza. Vai trazendo. Não deixa descer. Já tá descendo. Pulou. Bem chute. Beleza. Beleza. A hora que ele quer, ele traz o macho pra manter a atitude. Então, tu vai trazendo, 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 aí ele vai. Aham. Se não tem o macho cabra, não tem a atitude, ele sobe. Só a hora que cruza o alinho do horizonte, tem que tu ter o motor, aí ele vai, vai fazer o atitude. Ok. 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 Vou manter ele cabrado. Vamos fazer o macho cabrado. Beleza. Ópa. Aqui é o sol da motor. Vai trazendo. Próximo. Beleza. 名 de atitude. Ó. Aham. E aí, a hora que ele começa, descer, tu puxa. A hora que começa, descer, tu puxa. Colou mais. Dá o motor. Demorou pra dar o motor, agora te viu que ele tem tudo demais. Foi do terceiro tí, praticamente. É assim, chegou o caderno terceiro, teria que ser recuperado, mas lá demora ali, então é aqui pro azul, ali no horizonte, ele ainda parou despecando, pode aí, pode aí, pode aí, pode aí. Ó, a pontinha dele é de meu lado primeiro. Beleza, e puxa. Isso. Como é isso? Aí tá bom, vai. É trazendo, 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 como é mais? Não sei se é comando, não sei se é reto comando, tava indo perfeito e vou botar o avião pra subir agora. Beleza. Tem que deixar ele ficar assim. Tem que deixar, mantém cabradão, escurrou, mantém cabrado. Uhum. Ali no horizonte, tá o motor, aí não vai ficar cabrado, você vai sentir que a hora que der o motor ele vai puxar forte pra frente. Certo. Se ele soca ali onde ele puxar, ele vai estar na distância dele de cabrado. Tá. Eu vou fazer o seu youngão. Tá. . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Lembro que no terceiro tipo sempre vai colar o manjo. Sim. Pode fazer mais ouro. Até nessa situação já colo ou não? Já vem trazendo. Já vem trazendo. É progativo. Vai tomar resultado da nariz lá, mais ele vai querer descer. Colou o manjo. Desceu. Cedeu. Já vem trazendo. Fecha o novo ombro. O primeiro chega na nariz. Ele só está aí. Beleza. Beleza. Vai. Tenetor aberto. Carburador. Eu abro ele, né? Abro ele. Pressão em óleo OK. Mistura rica. Mais alguma coisa? Tenta retornar. Master ligada. Magneto. Tenta retornar. Tenta tirar o racionamento. Não deu certo. Magneto descortado. Master desligada. Sobente a bateria no caso ligada. Alternator desligada. Mistura cortada. Eleitora aberto. Eleitora fechada. Fechada. Isso. Aquecimento. Vou manter aberto. Fechada. Beleza. Vou escolher a nossa carro depois. Pode ser aquele ali, né? Pode. É o outro. Nesse verde aqui, ó. Estranha subida. Estranha subida. Beleza. Faz a tua razão aí para chegar ali. Então... Tem... Flap. Usa flap agora ou não? Pode usar. Se tu que sabe. Precisa flap daqui até ali? Eu acredito que sim. Que ele tem que perder muita altitude, né? 10, tá? Sim. Meia 5 leva na velocidade. Vai girando, girando. Muito alto precisaria mais flap teoricamente, né? Da onde tá vindo o nosso vento. Nós conseguimos pousar quase naquele barato. No outro lado, aham. Agora, Marcelo, olha, na sua esquerda aqui, ó. A gente já tirou a foto. Vamos lá pra rodar um botãozinho aqui pra nós parar. Ali na sua subida tem uma linha de transição ali? Tem. Lá na esquerda, ó. Bem na ponta da rama e parte da ponta da rama. Aham. Ó, tem um campo sem cor. Agora tem uma linha. Certo. Certo. Não tem poste. Certo. 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 Tira-te para lá. Acredito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Beleza. Beleza. Tchau. Tchau, 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 tchau. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 20. E aí De volta pro circuito a 360, né? E aí Volta pro circuito a 360, tem que subir? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Bem longe. Fizilímeo e reforço. Fizilímeo e reforço. As polícias não estavam subindo. Tu fez mais ou menos uns 45 graus em relação à tua vista. Tem que ter. Só se virar mais, né? Tem isso agora. Eu prefiro uma referência na rua. Eu tento manter ela. Precisa ficar. Mais um tempo dentro da área. Eu estava aqui tentando subir. Normal vai desgraçar aqui. Tá vendo? Aham. Vamos cruzar o ponto médio. Digação da perna do reto da 07. Beleza. Quero mais um tempo. Abriu. 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 Aproveite o final do kokoudi de 80270 para a vossa aberta. Você está ligado 100. Estou ligado em 2022. Aろbo passou a conquistar. A VEGAR OK A VEGAR Ok na gravatraponto sim, se eu comecei para o número deäm Mais um pouquinho, né? Aqui. Sobre o aquecimento. E trago em 500. Aí eu vou manter o nariz para cima para treinar a velocidade até 70. Então eu vou dar um dedinho de flap, 70, e dar o nariz embaixo. Aí, fica o farol de pouso, e olha na pista a hora que tu vai ter que virar. Uhum. Então dá para começar a virar. Beleza. Ah. Tchau. Tchau. Ó, o vento tá de direita, jogando a gente pra esquerda. Uhum. Então você vai dar um asinho pro lado do vento, um pedalzinho contrário. Quase como se fosse uma glissada, uma mini-glissada. Uhum. Pode dar um motor de pressão bem embaixo. O motor vem trazendo. Estraia, estraia, mantenta mantê-la em mais ou menos 70. Tema. Aí traz pra 1500. Fazinho pro lado do vento, o pedal contrário. Vamos lá, nosso avião tem que tomar reto. Tá, 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 tá. Tchau. Tchau. Tchau, vamos pegando aí, vamos capar, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem um pouco mais forte, né? Aham. Vai segurar devagar, devagar. Pra ver, gente, solo controlado. A livranda principal, ótimo, Francisco. O volante. Posso fazer pra qualquer lado aqui, né? Sim. É, posso pausa. Vamos pegar aqui. Vai em 1000. Então, vamos procurar. Flaps recolhidos. Transponder desligado. Parol de pouso desligado. Arquenta do carburador fechado. Potência em 1000. Mistura ajustada pro taxe. Compensador de profundor em neutro. Deixa eu ir é laden. O sliturou. . . . . . . Amém. 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 Vamos lá para frente. Está bom. Prêmios acionados. Potência I1000. Aviônicos Masters desligados. Parão de pouso desligada. Luz de navegação desligada. Mistura cortada. Magneto. Desligados. Desligados. Luz de navegação. Luz de navegação. Luz de navegação desligada e Master. Luz de navegação. Vamos lá. Está mais na hélice desse avião agora? Não. Idém. I T 없이. Dizinha. P999. É APOROIOS 1 M信ak. É APOROIOS 1 M�ogas. E APOROIOS 2 E aPORIOS 1 Acquimenta.